Uma forma de encontro com o outro, parecida, semelhante, mas ao mesmo tempo bem diversa, que é o que a gente pretende abordar nesse trabalho. O Caza Grande, que começou a falar um pouco desobjeto, ele é um filme de 2014, ele foi o primeiro filme do filme de Barbosa, ele conta a história de uma família de pacientes médio do Rio de Janeiro, da Barra de Ruca, que mora em uma mansão, na Barra, em Casa Média Alta, e começa a passar por uma crise financeira. Isso fica bem marcado no filme porque eles começam a demitir os empregados, eles tinham motorista, governanta, tinha faxineira, e eles começam a demitir essa série de empregados da casa. E eles também, isso altera também a rotina dos filhos, eles têm um casal de filhos, então o filho deles começa a ter que ir até a escola de ônibus, ele tem um dos andados de ônibus, tem um conflito também na filha com a família, que a gente vai encontrar ali, e esse filme é interessante porque ele deixa isso muito claro, essa alteração, esse encontro com o outro um pouco forçoso em razão dessa crise financeira, mas também um certo amadurecimento do protagonista, que é o Jean, que é um dos filhos deles, e vai deixar isso bem acentuado.